É que eu acho que era legal pro caramba, recebeu 480 doses, aplicou 380 já, mas a segunda dose daqui de um dia A gente não tem garantia de chegar, aí vai perder tudo Toda cidade aplicando a metade Que cheiro é diferenciado Por enquanto tá dando de louco, tudo aberto O cara tá em lockdown, mas tá tudo aberto O Raul, isso que eu ia falar eu ia te perguntar, porque o lugar que eu costumo comer aqui na hora do almoço tava fechado hoje É, tá em lockdown Mas não sei se começou hoje ou se começou ontem, porque ontem tava tudo aberto Ontem eu fui andar de bicicleta e tava tudo aberto Ah, ontem, nossa, esse final de semana por causa de feriado as praias tava tudo lotada, por isso que eu nem parei nas praias Por isso que eu fui pra cachoeira com coisas isoladas Muito cheio, cara, nossa, parece carnaval Feriadão a São Paulo É, feriadão a São Paulo É, é só montar quem tá na rua, esse ponto de cabeça É, eu ouvi falar que os caras tão fazendo a... É, protesto, fechar a Tamoias com protesto Fecharam a Tamoias? O protesto pra abrir o comércio É, mas o progresso ensina que tem... Inglomeração Tem nas praias É, não, é... É, 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 é... Se andar aqui nas ruas, não tem ninguém, velho Faz diferença fechar o... Faz diferença pra quem fechar É Pingando é melhor que... O torneio a ser, enfim Pessoal tá tudo viajando, aí voa tudo doente, essas porra aí, aí fecha com a merca. É, aqui na Tabatiga não tinha nenhum caso, até virado do ano aí. Ah, mas virado do ano era certeza que ia se espalhar, né? É. Tinha que ter brecado lá. Acho que eu tinha um caso, uma coisa assim, é um negócio bem riso. O Batuba inteiro tem pouco caso. E aí, nesses últimos 15 dias do ano novo pra cá, teve um percentual alto do que teve na pandemia inteira, sabe? Acho que é por isso que entrou aí Lockedron. Quer dizer, o cara agora não sei, né? Alvo da caçada identificado, dá um jeito neles. Não tem arma, cara. Caralho, não tem arma, mano. Pois é. Só tem contrato. Achei um fuzil de sniper. Nossa, obrigado. Arma horrível. Nossa, boa, Roberto. Boa. Vou pegar essa... Passa a placa pra mim, mano. É? Ó, pega aqui, ó. Olha o mano. Cadê o resto dos parceiros dele? Ó, pegou o carro, pegou o carro, pegou o carro. Pegou o carro, pegou o carro. Vou pegar essa semente dele. Ainda bem que eu peguei a ML, mano. Calvou minha vida, alguém pegou o helicóptero também. Ó, tá lá no fundo, lá. Aham. Chegando. Desceu do helicóptero. Nossa, eu tô na frente, gente. Ó, tá atirando em mim. Passou pra esquerda aqui. Cara, só tem uns 57 tiros. Tomar no cu dessa arma, p***. O que vocês gostam? Jogando granada! Jogando granada! Jogando granada. Tem um. Ah, atrás. Outro vindo aqui de trás. O peixe todo do outro. Entrou ali, ó. Não rebastasse. Ah, mano. Ah, atrás de mim, mano. Com esse ataque eu... Nossa, mas nem um tiro, cara. Que saco. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder revistar. Ah, mano. Presta atenção. Não tô valendo mais nada, mano. Se prepara pra luz. Você é o próximo. Mas eu vou pegar sua fita, não. Entendeu? Cheguei perto aqui. Ah, vai lá, p***. Vai lá. Tá todo mundo. Cheguei perto, mano. Mas se você perder... Você! Você tá começando as toucas. É, você tá começando as toucas. Eu matava, mano. Entendi. Já viu o ataque aérea e matou. Hum, não, boca de leite. É, tá aqui precisando. Seu aliado tá remobilizando. Aguardando. Tá aqui mesmo? Tiraram em mim já. Tá, né? Vamos cair mais pra trás aqui pra ver se dá cobertura pro Raul, ó. Marcante inimigo acima. O seu aliado tá remobilizando. Tá indo pra ativação. Tchau, tchau. Máscara aqui, ó. Alguém precisa dessa máscara de gato? Já tem. Tô indo. Tô caindo aqui no outro prédio pra ver se tem arma. Aí, aqui. Tem outro pra lá. Bem-vindo. Ó, tão brigando aqui do outro lado. Peguei mais nada. Porra, tem nada nessa merda? Só fica essa. A pele tem aqui também. Poxa, tava ruim, véi. Aqui. Tá louco. Poucas coisas, poucas coisas. Poxa, tá quase dando pra gente comprar a caixa, hein? A gente tá sem tempo. Abortar contrato. Pega só outra caixa aí. Já dá? Já dá. Já dá. Vamos então. Pegar chegando. Bande inimigo acima. O quero tão vindo, hein? Jogar aí o dinheiro aqui, ó. Estamos vindo. Estão vindo. Caralho, descer laxou a arma. Preciso de arma. Achei uma bizonca aqui. Marcando coordenadas do Forco. Jogamos lá em cima? Boa. Vou subir aqui. O que é, Tim? Que 자queral aqui, hein? Tá espalhando aqui? Ah mano, peguei de novo a arma errada. Puta que me pariu, velho. Sapo boi aqui, vamo ver. Nossa, o cara em cima. Em cima do prédio. Carai, que arma boa mesmo. Matei o de baixo aqui. Tô aqui em cima. Tô quase indo pro saque, calma aí. Tô subindo, subindo. Peguei a arma errada, velho. Peraí, que antes passou eu sim. É o sinistro mortal. Valeu mano, valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Nossa, a boa o frog foi... É boa, é boa. Doce mano, subindo uma AK, agora eu falo de outra arma. Pariu. Tem uma plaquetinha aí? Tem aqui ó, as duas. Tem blindagem. Tem blindagem. Ferreiro o nome é? Cadê o resto? Pegar outra casca. Começou no morro no perfeito. Vem, gatinho. Vem, gatinho. Vem, gatinho. Vem, delicinha. Vem cá. Traz essa bunda aqui. Vem cá. Aí não, né? Traz essa raba pra cá. O objetivo é eliminar o alto. Você que tá gostando, eu acho o menino. Nossa, não quero essa arma não. Vou procurar um ataque aéreo e vamos lá matar esse cara agora. Um ataque, velho. Já tô atacado. Pegou caixa, eu quero, Raul. Tô zerado. Tô sem nada. Peraí que chegando aí. Tô vendo. Cara, tem que trocar de lugar. Ô carrinho, ô carrinho. Obrigado. Boa. Boa, velhíssima. A ideia é essa aí, mano. Preciso de bala. Tem bala aqui, né? Tô chegando aí, tô chegando. É, apesar que agora a gente tá. Vou pegar aí. Vocês têm granada? Tô com dois flash. Tô com dois... Tô com centex. Eu tô com o Molotov. Ó, o cara tá lá em cima, o cara tá lá em cima. Deixa o volante com o Mike, velho. Ai, merda. Não deu tempo de eu atirar. Ai, saiu de novo. Tá lá em cima? De onde entrou, já. O barril é esse, né? É o Chavos, tá aí. A gente tá jogando nesse shopping, né? Tem coisa aqui. A alimentação lançada. Pegou não, pegou não. Os caras tão lá no fundo. Pegou. Ah, caramba. Pegou também. Granada lançada. Pegando no radar? Não. Tá de... Tá de... Tem um ali, ó. Tem um ali, ó. É... Não. Não, não. Caixa de armamento aliada chegando! Ah, vou lá pegar a... Ah, a bazooka eu volto. Estou lá no fundo, lá. Olha, da cara o barulho todo mundo. Ah, três caixas, cara. Nossa! O que é isso? Ele está chegando, zona segura realocada Caralho, vem aqui fora, vem aqui fora Tem gente aí? Foi Onde? Matei Sniper? Frango atirador Frango atirador Frango atirador Caralho Hehehe Gravada, grava-a Puta, to meio dano pra carai É, eu dei Ah, vou matar esses caras agora Derrubei um Vou descer aqui Ah, é Ué, mas... São quatro, pô, só tinha nós dois aqui Ah, nem olhei isso Estava lutando... Não é, ruxou, eu ruxei A gente entrou lá pra pegar a caixa Não ruxei, cara, tava lá pegando os caixas É, eles tavam lá fora, mano, tretando com os caras lá Morreu um por um Morreu um por um E aí E aí Se parou Esse foi o erro Já dá pra comprar Já dá pra comprar eu aí já, barato Se você quiser Já cai na caixa e já te ajudo Já Pode ajudar mesmo Tem que ser Aí já... Vou abrir a entrada aí, né E aí Era os quatro mesmo? Cês viram na cama? Era os quatro Eu tinha derrubado um, mas aí eu acho que derrubaram Até dois Falei na caixa Tem manição aí ou eu pego totalmente carregado? É, eu vou pegar totalmente Porque... Não vai ter muito jeito Ah, caralho Como é que eles me acertaram? Ah, mano Tá saindo, tá saindo dois, hein, galera Tão dois lá indo Eles tão lá indo Pera aí, Kai, pera aí, Kai Tô na porta Ah, liquidação, compra eu, compra eu Comprei Vou comprar, Kai Segura aí, segura aí que eu vou comprar os caras Ô, louco, cara Cai e morreu, Junior Cai e morreu Nossa, cara Como é que pode isso? Comprei os seis três e morri Puta, não tem mais a caixa Tem Tinha deixado uma arma lá ainda Cai na outra compra aqui pra comprar o Junior É, isso que eu fui lá Comprei Morri pra comprar os seis três mesmo, mano Vande inimigo acima Só agora que eu me sei cair Boa Vande inimigo acima Segura eles aqui Ixi, barato Vande inimigo acima Será que eu... Eu não consigo mais na caixa É, então Deixa eu ver se tem arma aqui Caraca Caraca, esse cara jogando... Ah não É ataque aéreo que vai funcionar Pô, tá jogando... Vande inimigo acima Qualquer coisa deixa eles virem Queria tentar comprar armada... Shieldman? Vamos não dar o dinheiro Eu não tô vendo eles não, hein, barato Tá lá em cima no floresta Caraca Ai o cara aqui Sobe fogo Hostil em campo Olha só Voltaram ao normal Boa Raul O cara entrou aqui? Tava paradinho aqui Ué O cara morreu com uma dose na mão Caraca Eu tinha dado um daninho nele Mais ou menos Estação de compras localizada Vande inimigo acima Tô sem arma, mano Quero os 200 pontos Eu vou comprar e vou jogar aqui, ó Vamos fazer esse respon aqui, gente Pra dinheiro Tem gente aqui perto, ó Compre a placa, barato Quer fazer o ricon? Vocês tem base de 12 aí, por acaso É melhor, mano Não tem, não tem 12 aqui Não tem, não tem Vou lá pegar esse ricon aí, mano Precisa de... HME Eu também Eu tenho aqui, tenho aqui Tô full HME Achei um RAP10 aqui Tô usando Tô com 100 no paint Zero reserva Se puder deixar um pouquinho Dois Dois Não Siga pro local marcado E assegure a área Caça se aproximando Vão pra zona segura Faltou mais mísseis Se mais mísseis Tá certo Pra matar Vão pra zona segura No pão Vão pra zona segura Vão pra zona segura Vão pra zona segura Marquei o contrato de um oportunista. Tá no fecho, mano. Tem um tiro de SML aí pra passar por mim, mano? Atenção, tem uma equipe inimiga de caçando. Espera aí. Vai pro outro lado, velho. Fante inimigo acima. Vou jogar 30, ó. Olha, eu tô sentindo sem reserva. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Vem cá, chegando. Ixi, a caça tá aumentando, hein? Quer lidar com isso primeiro e fazer a missão? Aqui, aqui, ó. Passou ali, ó. Eles tão na caixa ali, ó. Outro vindo aqui, ó. Eu dei um. Acertaram, acertaram. Finalizei. Ó, eu troquei, eu troquei, eu troquei. Cuidado aí, Rob. Esquerda e sul. Ah, seu maldito, tá com a granada, velho. Quebrei o escuro, o cara aqui na frente. Ah, tem outro aqui, mano. Ah, mano. Puta que pariu. Quantos caras tem nessa merda? Carregando, hein, barata. Finalizou? Matei um, matei um. Eu matei um. Então tem os caras ali, ó. É outro squad. É outro squad, mano. Nossa! Nossa, caí. A granada. Aqui em cima. Tô vivo ainda, também. Acho que eles vão... Se pá, entra aí, hein, barata. Derrubei um cara na mina aqui embaixo de mim. Me pegaram de jeito. Vou morrer. Me pegaram de jeito. Me pegaram de jeito. Olha, olha, olha. Aí! Deita, 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 deita. Foi todo mundo? Não. Foi não. Eu acho que acabou de entrar um. Tá, tá ali, ó. Tá. Abra, abra, abra. Onde? Tá embaixo da gente. Dois. Ai, caralho. Acabei de conseguir tudo. Jogou uma teca aérea. Preciso de fogo, meu irmão. Esse é um aliado iminente. O outro ali pela esquerda aqui. Ah, acabou a minha bala. Meu Brasil, eu consigo tirar. Cadê o cara? Caralho. O cara ruim. O cara ruim. Outro aqui, outro aqui. Nossa, cara. Tá levantando o cara lá, barata. Lá dentro. Nossa, ele matou muito rápido, velho. Já viveu, é? Caralho. Esse cara com o reviso. Caralho, que travado. É o outro squad que chegou. Não é aqueles caras que a gente tava lutando, não. Tinham três caras. Mano, esse cara que você matou é muito ruim, velho. Como ele levou tiro, velho. Você desesperou muito. Nossa. Boa. Aí sim, batata. Dizimando. Aí. Nossa. Caralho, que arma é top, velho. Já tá do nível 1 ainda. Ah, o carro vindo agora. Vai tomando. É o Minuto de Pai. Ah, chegou. Passou, 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 passou. Fiz que não viu. Parou, parou, parou. Bateu o carro. Vai pegar o reizinho? Dá tempo de fazer a missão, será? Dá tempo de fazer a missão, será? O que o cara tá fazendo? Tá. Fica por cá de carro. Nossa, dá tempo de ser com pressa do mundo. Nossa, tá arregaçou. A arminha cantou, velho. Bufrogzinha, né? Não dá mano. Bufrogzinha. É, cara, tem mini-vision. É, mas ela é bem mais estável. A cadência dela é melhor também. Já tô matando ele. Foi pro nível 6 aí. Top. Essa dele também deu. Tava com um kill só também, consegui matar três. Eu vou lá cair nas minhas coisas. Tá cheio de coisa. Eu nem tinha coisa, mas eu vou cair na minha. Tem mochila nos caras. Alvo da caçada aí, gente. Caralhado, caça. Tem caixil aqui. Tem brindagem aqui. Deve ter dinheiro até que saquei. Tem dinheiro. Ah, não são minhas armas, cara. Eu não peguei a caixa depois que eu caí de novo. Nossa, tem loot aqui, ó. Matou aquilo que você embala e uma perda. Nossa, velho. É, eu já tô com tudo. Puta aqui, pariu. Não consigo pular dessa merda aqui. Será que dá pra comprar a caixa? Três... Acho que dá, hein? Dá. Cinco oitocentos, dá sim. Nossa, estamos bem no meio, cara. Vamos pra onde? Bicho. Bingo, grana. Do jeito é ruim machucar aqui. Sei lá. Vamos lá. Tem uns caras vindo aqui de trás, mano. Não achei a arma ainda. Não achei. Ah, mochila de dinheiro aqui, velho. Bata 100. Nossa. Alguém aí precisa disso? Tem gás chegando. Nossa, mano. Vamos ficar no meioão. É. Chega aí, gente. Chega aí. Jogar a caixa lá em cima. A gente tá nos vint, hein? Se plantar e... Eu tô com um, eu tô com um. Ah, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. O cara aqui. Não, não, hein. Pulou, pulou. Alvo confirmado. Tá pegando ele, nós. Ah, ele saiu da minha frente, mano. Vou comprar a caixa, comprar a caixa. Oh, mano, eu virando no cara, você tá na minha frente. Foi mal. Ainda consegui matar ele ainda, mano. Joga dentro aqui, que ela cai lá em cima. Pega aqui. Pega o do Raul, hein? Errada. Não vai aparecer a fumaça e ela vai cair aqui em cima. Esperar a caixa cair, né? Senão morre pra própria... Vai, essa coisa que eu fiquei também esperando. Vai, meu filho. Vou pegar totalmente carregado. Não vai aparecer aí. Olha aí, meu irmão. Eu deixei aqui. Estou tirado 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 aqui. Aqui está muito exposto, cara. Aqui é tiro. Aqui não pode, caro. É melhor sair, né? Preciso trocar essa minha arma, mãe. Fica muito visado, ataque aéreo e... Ah, não sai pro tempo. Ainda tem 24 inimigos lá fora. De onde você estava atirando? Acho que foi lá do morro lá, da esquerda. É, aqui, na direção. Até marcou lá no mar. Na direção. A gente está muito no meio mesmo, puta merda. É que vai fechar, agora vai mudar o... Vamos ver pra onde vai. Ah, eu desci. Eu estou em baixo. Tá. Bom que a gente não fica juntos. Estou vendo se vai aparecer alguém aqui não aberto, mas agora não. Temma trofe ativado. Pode dar um traguinho, não. Tabaco. Olha lá, o cara está arrastando. Nossa, mas o cara fez a sniper sem isso. Vocês estão abrindo a porta devagarinho? Não, vou avistar. Não. Estou abriu uma porta. Ah, vocês já tem o Will, então. Senão é na gente aqui. Estou vendo a porta abrindo, mas deve ser o barato. Estou olhando a escada aqui. E de trás não vem ninguém. Tem um cara aqui, ó. Estou atirando nele, mas não consigo matar ainda. Só um. Ah, não. O cara está aqui, ó. Vou pular para o outro prédio aqui da frente, aqui, ó. Que está dentro. Eles mataram os caras lá atrás, mas não ouvi. Matei um só, o outro ficou. Ah, está lá ainda, ó. Tem lá, tem um time inteiro ali já, mano. Na onde? Não, não verde ali, marca só um verde. Vamos no caio ali. Prédio ali. Eu estou com pouca bala de FPMN. Eu estou com o cheio. Dá para comprar a caixa aqui. Já chegando. Vamos comprar rapidão, então, para a gente se manter lá em cima. Tem dinheiro aí? Ou vai precisar de mim? Tem. Só que eu vou deixar uma caixa de... De blindagem aqui. Estou com caixa de blindagem. Olha, estamos bem. Todo mundo de máscara? Estou. Não, estou sem máscara. Vou descer para comprar, então, máscara. Os caras de trás vocês mataram? Não. Você viu para onde eles foram? Olha, estão atirando aí, ó. Antes de jogar caixa. Estão atirando em você, Ro. É, atirando em. Não vamos jogar ainda, não. Você está precisando? Não, não. Olha os caras lá. Indo para lá. Ai, caramba. Ai, caralho. Tem carro chegando. Zona segura realocada. Eu fiquei preso aqui na escada, velho. Vou ficar embaixo. Puta, fiquei posicionado, mal posicionado, velho. Estou aqui na outra casa aqui. Está limpo aqui. Vou atravessar aí, mano. A gente vai... A treta vai ser aqui. Vou esperar, então... É. Olha, tem um cara aqui, Kai. Mudando o local. Tem um cara que tem um vinho aqui, ó. Mais de um. Quebrei o escudo. Quebrei o... Nossa! Vamos, Kai. Vamos, Kai. Quebrei o escudo, matei. Puta que pariu. Acabou o tempo. Vamos para a zona de segurança. Carrega a arma. Nossa, acabou meus tiros, mano. Vamos jogar a arma. Olha lá, o cara lá, o cara lá. Tiraram em mim. Mano, vocês vão jogar a caixa, não? Está precisando de munição? Não, munição não. Claro que eu tenho aqui, Júnior. Eu dei um. Estou atacando. Atalizei um lá. Ataca aérea, ataca aérea. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cobram. Vou precisar de blindar, de munição. Precisa de munição. Ah, estou aqui. Vou jogar aqui, então. Joguei, hein? Munição aqui. É, tive que sair. Marcando o seu brinac. Cobrei o escudo. Matei. Mano, eu não estou dando last hit em ninguém. Acabou o tempo. Tem dois caras. Aqui, o cara deitado aqui, ó. Falta do mato. Puta, filho de uma puta. Matei, matei. Faltam o cara só. Faltam o cara só. Vai ficar um. É o cara lá do avião, eu acho. Ficamos muito juntos, não. Se não... Ó, 6-3. Um atrás, atrás. Está chegando. Zona segura, relocada. Construção lançada. Já chegando. Atrás de onde? Não sei. De onde a gente veio, tio. Aqui, ó. Ainda atrás de vocês. Valeu, 10-3, ó. Aê! Boa! Pera, eu dei quase 4 mil de dano e peguei 5 kills. Tá bom, Deusinho, vamos cada um. Eu acho que eu dei 3 só. Ou 4. E agora? E agora? Meu Deus! A gente meio que foi pronto. Caralho, já atualizou? Dá uma tortura. Dá, deu ali, olha lá. Fiquem aqui. Mano, mas foi sofrido, hein? Voltamos duas vezes, mano. É, foi disputado. Foi bem que ele é parado. Primeirinha. Primeira, velho. Quase, velho, quase. Foi primeiro, não? Não lembro. Acho que foi primeiro, não. A minha sim. Com 10-4, é... Eu peguei 3, não. Oi? Toda hora que eu tava matando o cara, chegava alguém e finalizava ele. Ou de outro time. Aê, 4 mil de dano. Já tu tá revindo. 4 mil de cena com 7 kills. São 4 mil de dano. Raul, foi antes... Boa? A gente deu quase a mesma quantidade de dano, senão que você matou 4 caras, velho. Tô dei menos dano que eu sei. Você deu menos, 30 menos. Achamos quem tava finalizando. É, ele tá dentro, não, mano. Hã? Não se escofei, não, mano.